É eminente a contratação do técnico Wanderlei Luxemburgo para, enfim, o Corinthians dar fim nessa novela de um novo técnico desde que Cuca, após várias polêmicas, deixou o comando da equipe. Contratação essa que, diga-se de passagem, eu já era favorável há alguns anos atrás. E eu vou contar tudinho para vocês aqui no Fato Esporte daqui a pouco estes detalhes. Mas antes, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo aqui ao nosso conteúdo. A partir dessa semana nós voltamos a falar de esporte aqui mesmo neste espaço. E é claro, caso você não estiver inscrito aqui no Fato Notícias, Se inscreva a partir de agora e descubra os outros conteúdos tão interessantes quanto eu trago semanalmente por aqui. O assunto Wanderlei Luxemburgo. Particularmente, eu considero ele um dos técnicos mais importantes do futebol brasileiro, sobretudo nos últimos 35 anos. Vale lembrar que lá no início da década de 90, ele levou até então desconhecido Bragantino ao título paulista e ganhar grande evidência no cenário nacional. Teve completo sucesso na era Palmeiras-Parmalat. Voltou ao Palmeiras em 96 e fez um verdadeiro esquadrão num time que tinha Miller, Luizão, Djalminha e companhia limitada. Enfim, no Corinthians, em 98, ele chegou debaixo de muita badalação. Foi vice-campeão paulista, perdendo para o São Paulo de Raí e depois mostrou o seu trabalho verdadeiramente conquistando o título brasileiro, que o impulsionou para dirigir a seleção no ano posterior. É verdade que após não ter sucesso nas Olimpíadas, ele acabou deixando o comando da seleção e voltou ao Corinthians. Basta lembrar que em todas as suas passagens pelo Alvinegro do Parque São Jorge, ele sempre teve êxito. Como eu disse ainda há pouco, quando assumiu em 98 o Timão, logo de cara foi campeão brasileiro. Deixou um time montadíssimo para o então desconhecido Oswaldo de Oliveira ser bicampeão no ano seguinte e galgar bem naquelas Libertadores, cuja essa só foi perdida para o Palmeiras de Felipão. Quando o Luxemburgo voltou em 2000, foi campeão paulista em cima do Botafogo de Ribeirão Preto. E por um tiquinho desse tamanho mesmo, não ganhou a Copa do Brasil do até então desconhecido Tite. Título este perdido, que gerou toda aquela polêmica com o craque Marcelinho Carioca, cujo essa acabou afastando não só o craque, como o treinador do time na época. Agora falar a respeito de Wanderleino Schemburgo, técnico. Para mim, hoje, ele é o treinador no futebol brasileiro, indiscutivelmente, que melhor vê futebol. Você pode falar, tem aí o Diniz com todo esse estilo revolucionário, nós temos os estrangeiros chegando por aqui com o modernismo, mas é inegável eu dizer que em toda a minha vida que eu acompanho futebol, desde os meus oito anos de idade, estou com 43 hoje, que futebol, ninguém esquece de como se joga e ninguém esquece de como se comanda, sobretudo. Dentro ali do quadrilátero do banco de reservas, o Wanderlei Luxemburgo, ele tem uma visão periférica incrível e, além disso, ainda ele tem o comando dos jogadores. Todas as entrevistas que você pode acompanhar, nos podcasts da vida, você vê na expressão que ele passa quando ele comenta de como ele comandava determinados vestiários, você vê que ele é aquele cara não apenas durão como o Felipão, mas é aquele cara que ele morde a cobra antes que ela te morda. Ele mesmo disse aí, em um programa que eu assisti o ano passado, antes ele do que eu. Então, é exatamente isso que eu acredito, que não só o Corinthians precisa nos dias de hoje, mas eu vou muito além. Como eu disse, ninguém esquece de como se comanda futebol. E o Wanderlei tem, para consigo, toda uma experiência. poderiam até ter pensado no Luxemburgo para técnico da Seleção Brasileira, alguns meses atrás. Além de não se esquecer como se comanda um time, ele tem todo esse background, que eu acredito que não deve absolutamente nada para treinador estrangeiro nenhum. É verdade que o Abel Ferreira deu muito certo no Palmeiras e continua dando e vai dar mais ainda, na minha opinião. Jorge Jesus trouxe todo o modernismo para o Flamengo. Mas treinadores do quilate do Wanderlei Luxemburgo não devem absolutamente nada para esses caras. E até acredito que o Duílio, presidente do Corinthians, demorou muito, mas muito mesmo, para ter tomado essa decisão. Antes de encerrar, eu até gostaria de colocar uma opinião sincera, os corintianos de plantão que me perdoem. Mas ainda assim, acredito que esse ano, o Corinthians não conquista absolutamente nada. Wanderlei Luxemburgo deve dar uma belíssima melhorada nesse elenco, como já é de seu estilo, acredito que vai afastar alguns jogadores, deve trazer outros, e ele é muito bom nisso, ele tem um olhar clínico sensacional. Haja visto que, no citado título de 1998, ele acabou trazendo Vampeta, que era até então desconhecido, da grande mídia do futebol na época, embora já era um jogador de seleção brasileira, na categoria júnior. trouxe o Ricardinho do Paraná Clube, e ousou encaixar outros nomes que ele observava nos certames intermediários do futebol brasileiro. Então, acredito que sim, o Wanderlei vai mexer nesse time do Corinthians, ele já deve ter algumas cartas na manga para estar trazendo, vai mesclar o elenco, mas acredito que esse ano ainda não conquista nada. O Corinthians, da maneira que está, se conquistar, reafirmar mais uma vaga para a Libertadores do ano de 2024, já é um grande lucro. E definindo esse padrão, deixem o Wanderlei dando certo, caso dê, claro, como eu aposto que deve dar, dirigir o time nos próximos anos, e sim, ele é muito bom nisso, montar projetos. E que esse projeto, começando a partir de agora, a torcida tenha paciência, e de fato, acreditar que ele tem todo o gabarito, sim, como já mostrou no passado recente, para dirigir um time da grandeza do Corinthians. Meus caros, eu vou ficando por aqui, reforço o convite, se inscreva no canal a partir de agora, caso você ainda não estiver inscrito, e aguarde as outras novidades que eu trarei por aqui, ainda esta semana. Um grande abraço e até breve.